...nas sacolas, roupas para a despedida do filho. O meu filho, 19 anos de idade. Por quê? Porque ele não reagiu, ele não fez nada, o cara foi de maldoso e deu um tiro na cabeça dele. Vitor Hugo Deppmann, filho caçula de Dona Marisa, tinha 19 anos. Era estudante de rádio e televisão, já fazia estágio numa TV. Foi assassinado na porta de casa, nas palavras do tio e padrinho, uma execução. Ele já ia entrar no prédio, quando ele foi abordado, ele entregou o que era para entregar. Não sei o que passou pela cabeça, não é um bandido, é um animal, porque não tem sentimento. Este é o bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, um bairro de classe média. Na hora do crime, 9 da noite, o jovem voltava do trabalho. Vitor desceu no metrô, que fica a um quarteirão aqui do prédio dele, e seguiu a pé por esta calçada. Tinha um celular e uma mochila nas costas. Foi abordado bem aqui, quando o portão do prédio já estava aberto. Esta câmera de segurança do prédio registrou a ação do criminoso. As imagens mostram que o assaltante exigiu o celular de Vitor. Meio sem saber o que fazer, o jovem resiste. Chega a trocar de mão o aparelho. O criminoso insiste. Vitor entrega o celular, mas o bandido atira contra a cabeça do estudante. Você vê. Corta a queira.